Aproveitando essa questão do e-mail, dos canais de venda, também tem o app call, né? Usa tudo, cara! O que você pode utilizar, então, assim, o telefone, pensa para o cliente que está recebendo uma ligação da Epimax, como se fosse da tua loja, o cara vai tirar todas as suas dúvidas, é, não tem nem o que falar. Eu acho que tu traz muito aquilo, né, Matheus, que é, cara, não deixa de fazer, porque tudo que tu deixar de fazer, e ontem eu estava falando, inclusive, com um e-commerce que fatura 80 milhões por mês, e o cara que está lá dentro, ele é um sócio, ele estava falando assim, é um e-commerce muito grande, tem 1.300 funcionários, a gente fatura 80 milhões por mês, só que tem muita ponta solta, por exemplo, a gente não tem recuperação por ligação, a gente está deixando no mínimo um faturamento de 20% ali, de 15, 20% na mesa, e acaba que no crescimento, tu acaba perdendo essas otimizações, e é como tu disse, cara, já começa com tudo ajeitado, né, começa, não tem porquê desde o dia ontem tu não está capturando os e-mails dos seus clientes, não tem porquê desde o dia ontem tu não está ligando para os seus clientes, né, claro que na escala tu vai converter muito mais, porque se tem pouco cliente, né, tu liga para um, ele não atende, tu já não converte nada, e na escala tu consegue ter muito mais êxito, mas não deixa de, né, não deixa de usar de todas as fontes de tráfego, não deixa de ir atrás do seu cliente de todas as formas, por e-mail, por SMS, por ligação também, porque tu deixa o faturamento na mesa e tu está fazendo isso desde o dia 1, né, assim, de e-commerce. E se tu não está fazendo, vai ter alguém que vai estar fazendo por ti. E aí essa pessoa vai ser muito mais competitiva no leilão de anúncio, provavelmente ela vai ter muito mais poder de escala do que a tua loja. E mesmo que aquele anúncio ele não converta, né, tem um grande leque aí de possibilidades onde pode ocorrer uma conversão, né, porque a jornada de compra do usuário não é sempre visualização de um dia, clicou, comprou, anúncio, comprou. Sim, visualizou hoje, entrou ali e comprou, não é só assim, né. Inclusive no Pinterest, né, depois de um tempo rodando, o nosso gerente de contas ali fez um levantamento e a gente viu que o tempo médio pra uma pessoa que via o nosso anúncio pela primeira vez ali até comprar, estava na média de 7 a 14 dias. Então, sim, pra quem acha que anunciar, converter, se não vendendo no dia seguinte, falta a campanha, aí não vai, o negócio não vai escalar porque tu precisa entender a ferramenta, eu acho, né. E tu tá trazendo uma explicação aqui muito prática da ferramenta, que é, a pessoa não compra de imediato, ela olha, ela olha de novo, né, e daqui a pouco ela tá rodando ali no feed, ela olha de novo e pensa, bom, esses caras que dão por tudo, né, são grandes e tal. Estão aparecendo sempre, talvez exigerem uma confiança maior ali pro cliente fazer a conta, né. Mesmo na AppMax, né, a gente vê, por exemplo, que a gente anuncia a AppMax, afinal, gente, a gente fala muito sobre tráfego aqui, a gente faz pra gente também, né, e é, né, cliente da AppMax, os nossos parceiros, a gente vê que eles têm vários momentos de interação com a AppMax. Pô, eles veem o MaxCast, aí eles veem o anúncio, aí eles veem o conteúdo, e aí eles não convertem, né, então não é, pô, eu mostro um anúncio pro cara e se ele não converteu, ponto final, né, ele perdeu o cliente. Não, precisa estar presente na rotina e no dia a dia do cliente. É porque, assim, a gente pensa muito, a gente tá ali na plataforma, tá criando campanha ali, só que a gente não pensa que depois da tela ali existem pessoas, cada um tá em um momento da sua vida, tá em determinado... Aí ela tá, sei lá, no trabalho, aí ela não converteu, porque ela tá no trabalho, aí o chefe passou atrás da tela dela e ela, opa, tá, não vou comprar agora. Se ela não for mais impactada, ela não vai comprar, de fato. Mas se ela for impactada de novo, ela vai falar assim, ah, eu gostei daquele produto, queria ter comprado, aquela, não consegui, bom, vem de novo, vou, vou comprar, né, Eu acho que tá aí o grande segredo de, cara, de ter um negócio consistente que não tu tem, né, de ter um negócio que realmente tá na vida do cliente e constrói marca, né. Então, eu acho que tem, né, de ter um negócio que realmente tá na vida do cliente e constrói marca. E aí E aí E aí E aí Obrigado.